Nos últimos dias, a gente tem falado muito por aqui sobre Copa Libertadores da América. Afinal, o Inter está entre os oito melhores times do continente e muito próximo de uma semifinal. Ou seja, de ficar entre os quatro melhores times do continente sul-americano. Mas não tem como a gente falar de Libertadores e Internacional sem falar do Senhor Libertadores. Nada mais, nada menos que Rafael Sobbs. Três gols em duas finais da competição pelo Colorado e dois títulos com a camisa do Internacional. Rafael Sobbs é um ídolo inquestionável da torcida do Inter e fez muito mais do que muito jogador aí que é considerado mais ídolo da torcida do que ele. Mas é inegável o que fez com a camisa do Internacional. E ontem ele deu uma entrevista muito bacana para o Mundo Colorado, plataforma do Internacional. E citou, entre tantas coisas, o que ele está vivendo hoje. Afinal, é um jogador aposentado. Hoje ele pode exercer a função de torcedor. E quem vai no Berahil sabe que o Rafael Sobbs tem sido figurinha carimbada no Berahil. Tem estado muito próximo do Internacional como torcedor. E o Sobbs, então, nessa entrevista aproveitou e se declarou se alguém realmente tem dúvidas do sentimento dele pelo Internacional. Afinal, ele é ídolo também do Cruzeiro, é ídolo do Fluminense, é ídolo do Tigres do México, mas o tímido coração dele é o Internacional. E nessa entrevista ele falou sobre esse sentimento novo que está vivendo. E eu achei bacana trazer aqui para vocês. Confere aí. E depois que eu parei vivendo mais esse mundo Porto Alegre, o mundo de Inter, eu podendo ser o torcedor que eu não pude, né? Tipo, vestir a camisa mesmo. E eu estou sentindo, assim, algo que eu não imaginava, tá? Eu sou muito grato. O torcedor gosta muito de mim. Isso aí aflora muito mais quando é a Libertadores, né? É inevitável. Então, eu só posso agradecer e estou muito feliz do momento que eu estou vivendo, andando, digamos assim, caminhando junto com o Inter. E ainda falando sobre Copa Libertadores da América, a torcida do Inter está dando show antes mesmo da partida de volta contra o Bolívar. Isso porque, como vocês sabem, o check-in está aberto para o jogo, essa partida, que acontece na próxima terça-feira, às 19h. E o Inter, a torcida colorada, está quebrando recordes de check-in. Para esta partida contra o Bolívar, a torcida do Inter já quebrou recordes de check-in por minuto. Ou seja, o Inter espera 50 mil torcedores no estádio Beira-Rio. Inclusive, quebraram o recorde atual, que foi quebrado agora, na partida de volta contra o River Plate. Sobraram pouquíssimos lugares no estádio Beira-Rio. E mesmo assim, a direção do Inter espera um público maior ainda contra o Bolívar. Além disso, o Inter pode quebrar um novo recorde. Aliás, a torcida colorada pode quebrar um novo recorde de sócios. O Internacional tem mais de 118 mil sócios neste momento. Está muito próximo da marca histórica de 120 mil sócios. E aquilo que eu sempre falei aqui no canal, nada melhor para atrair a torcida, para atrair novos sócios, para aumentar este quadro de sócios e para aumentar o número de torcedores no estádio, do que o futebol bem jogado, do que decisões, do que o time estar bem em campo. Uma coisa é reflexo da outra e está refletindo. A torcida precisa do Internacional bem em campo e o Inter precisa do torcedor na arquibancada. Então, estamos muito próximos dos 120 mil sócios e devemos ter recorde de público novamente contra o Bolívar. E ainda mais uma observação sobre isso. É muito importante esta mobilização da torcida colorada. Não deixar o time, acredito que não vai acontecer, mas não deixar o time achar que já está ganho. Não deixar o time achar, entrar de salto alto em campo porque tem uma boa vantagem conquistada contra o Bolívar na altitude. Uma vantagem que, aliás, quase ninguém esperava um resultado tão bom assim. Não dá para se acomodar. O Bolívar vai vir, vai se jogar para cima, vai tentar reverter e é momento ainda de mobilização, mais do que nunca. E a torcida parece ter entendido isso. Devemos, repito, ter recorde de público no estádio Beira Rio. E não tem como falar de Libertadores também sem falar de Rocher, goleiro colorado que veio do Nacional do Uruguai e veio com uma bagagem muito grande, digamos assim, já em suas costas. Goleiro de Copa do Mundo, titular da seleção do Uruguai na última Copa e veio com uma cobrança muito grande. Afinal, o John estava muito bem, inclusive muitos colorados questionavam. Vão tirar o John assim, do nada? Mas o Rocher está se mostrando peça fundamental nesses mata-mata do Internacional. Cobrou o pênalti decisivo contra o River Plate, salvou o Internacional lá e salvou o Inter também contra o Bolívar. E tem uma ótima notícia sobre Rocher, porque apesar de toda essa importância que ele tem, o Inter até o momento não gastou um centavo sequer pelo jogador. E digo mais, não vai nem precisar se preocupar, pelo menos neste ano, em pagar qualquer centavo por esse jogador tão importante. Aliás, já é uma das lideranças do elenco. Isso porque o Internacional fez uma negociação tão boa, tão bem amarrada com o Nacional do Uruguai, que vai pagar pelo Rocher somente no ano que vem. Ou seja, vai desfrutar do goleiro durante todo esse restante da temporada, talvez, e torçamos, seja campeão da América com o Rocher e só vai pagar no ano que vem. Uma negociação muito bem feita. É bom destacar, o Inter vai ter que pagar um milhão e meio de dólares pelo goleiro. Mas, sinceramente, pelo que já fez até agora e pelo potencial que está mostrando, tanto dentro de campo, quanto também pela liderança fora de campo, já está pago. Já está valendo muito a pena. Só me preocupa muito hoje o Inter não ter um reserva altura. O John seria esse reserva altura, mas saiu, foi para o Real Valladolid da Espanha, time do Ronaldo Fenômeno. E hoje, o reserva é o Kehler. O inseguro Kehler. O Kehler que começou muito bem no gol do Internacional, mas depois só regrediu. Só foi, como a gente diz, lomba baixo. Hoje nós temos um goleiraço, líder, defende muito, que é o Rocher, e um goleiro insatisfatório como reserva, que é o Kehler. O Kehler, que, aliás, será o titular contra o Flamengo no Maracanã no final de semana. E eu te convido a usar o espaço dos comentários aqui embaixo. O que tu está achando dessa mobilização da torcida colorada para essa partida contra o Bolívar? E o que tu está achando das atuações de Rocher? Já se pagou ou ainda tem que mostrar mais? Comenta aqui e vamos trocar aquela ideia. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!